Olá, hoje vamos conhecer como funciona o programa Innovation Camp da Junior Achievement de Santa Catarina, que estimula a mente empreendedora e ajuda na capacitação de jovens para o mercado de trabalho. O ponto org está no ar. Aqui o campo é aberto e fértil para a inovação e para a criatividade. Os participantes do Innovation Camp vivem uma imersão dentro das empresas para começarem a se familiarizar com o ambiente e com conceitos do mundo corporativo. Primeiro, eles vivem uma imersão para conhecerem o problema escolhido como tarefa. A partir daí, são organizados em equipes com a missão de entregar soluções inovadoras para um desafio específico voltado para o mundo dos negócios ou questões contemporâneas. O desafio que nos foi proposto foi de melhorar a comunicação, tanto entre os setores da Intelbras, tanto no próprio setor. Acompanhamos o Innovation Camp, que foi desenvolvido dentro da empresa Intelbras, com sede em Santa Catarina e mais de 40 anos de história. A Valdirene, gerente de desenvolvimento humano, vai falar para a gente, né, Val, sobre essa importante parceria entre a Intelbras e a Junior Achievement. Qual que é a importância? A Intelbras, ela é fundadora, né, junto da Junior Achievement, já há mais de 26 anos. É um parceiro em que a gente sempre tem atuado bastante como voluntário dos projetos da Junior. Então, tem sido uma parceria de longa data, onde a gente entende uma atuação bastante forte na comunidade com os jovens, né, então são projetos em que a gente se engaja bastante, como os projetos de empreendedorismo, né, que despertam nesse jovem aí a sua capacidade para inovar, para se diferenciar no mercado também. Inovação tem tudo a ver com o DNA da empresa, então essa convergência acaba fluindo bem, né? Sim, porque a gente tem dentro do nosso modelo de negócio, inovação não só como produto, mas inovação como negócio, como oportunidade de desenvolvimento, como oportunidade de se aproximar do cliente para entender o que ele precisa e que a gente possa levar muito mais do que produtos. Então, isso é bem forte na nossa organização. Por que esse olhar para o jovem? Por que investir neles? O jovem, ele, cada vez mais, a gente entende que estar próximo dele fortalece a nossa marca empregadora, porque ele pode ser no futuro um colaborador da nossa empresa, atuar com a gente, né, como colaborador, como a gente tem muitos. Ele pode ser um empreendedor que se conecta também com nossos produtos, com a nossa tecnologia. Ele pode ser um facilitador, né, um parceiro. Então, a gente entende que estando próximo, além de gerar oportunidade para ele, que também está no nosso DNA, né, de gerar oportunidade de conexão com uma empresa que é forte, que é próxima, a gente pode gerar oportunidades para a nossa região, para o nosso município, para o nosso estado também. A empresa já virou referência na questão de capacitação de jovens. Qual o diferencial, na sua opinião, do programa, dos programas desenvolvidos aqui? Então, se a gente pegar como experiência o nosso programa de jovem aprendiz, a gente tem, em média por ano, um público de 800, 850 jovens interessados, né, a gente tem um limite de vagas, que são, esse ano a gente está trabalhando com 108 vagas, e a gente compreende que, por que a gente tem esse diferencial, é pela oportunidade que a gente dá para as pessoas aqui. Muitos jovens, eles conhecem o programa, se conectam com ele, se sentem desenvolvidos, porque a gente trabalha isso com bastante seriedade, com parceiros de muita confiança, né, como o Senai, como a Junior Activement, e eles, no futuro, viram colaboradores, ou até mesmo ingressam em algumas oportunidades de desenvolvimento, universidade, baseado na experiência que tiveram aqui. A Intelbras não é só apoiadora, é fundadora da Junior Activement, né, tem uma relação aí longa, de muita história para contar, de muita solidez, né, Val? Isso mesmo. A gente está com a Junior, desde o início, o Sr. Jorge Freitas, o Sr. Altair, que é o atual presidente, foi um dos voluntários do projeto, ao longo da nossa história, vários diretores, lideranças, colaboradores, atuam como voluntários no projeto, junto à comunidade, junto às escolas, e a gente vem vendo na Junior uma atualização técnica muito importante, assim, por isso que a gente puxou eles como parceiro aqui para esse projeto de jovens aprendizes, porque há um conhecimento técnico atualizado que permite que esses jovens tenham contato com ferramentas como Design Thinking, mapa de empatia, várias ferramentas atualizadas que ajudam no processo de construção das ideias, de inovar, e a gente pode trazer isso com bastante desenvolvimento das soft skills desses jovens. Falando com o desenvolvimento deles, imagino que pode ser um pontapé inicial para o mercado de trabalho, sem dúvidas, eles vão chegar mais preparados, né? Com certeza. Esses jovens estão tendo contato com ferramentas que muitos profissionais do mercado tiveram aí nos últimos 5, 10 anos. Então, eles já começam em uma base, numa fase da idade muito novinhos ainda, a compreender porque eles têm aí uma... Essa juventude, ele tem uma visão diferente, né? Tem uma expectativa diferente, tem uma ansiedade também, e a gente começa a dar ferramentas atualizadas para eles canalizarem essas ideias, essa ansiedade, e esse empreendedorismo nato aí do jovem, né? Para transformar em projetos que possam dar certo, que possam ser aí grandes cases aí no futuro, assim como a gente já teve alguns projetos de jovens aqui também. Durante o processo, os participantes contam com a experiência de mentores que auxiliam nas atividades. O papel da mentoria é trazer um pouquinho da metodologia, da parte bem prática mesmo, né? Para a vivência deles. Então, eles têm um problema que eles precisam solucionar, um problema real de uma indústria real, né? Que a Intobraz é a nossa parceira hoje, onde eles vão usar algumas ferramentas da metodologia ágil para resolver esse problema. Então, trazer aí de volta para a indústria catarinense um pouquinho do que eles aprendem dentro do Senai e da vivência prática deles. Eu trabalho no setor de gestão de pessoas, eu faço controle de ponto, eu trabalho na questão de crachás, eu ajudo na questão administrativas, enfim, tudo que tem para fazer, eu estou ali pronta para fazer, para aprender. É uma oportunidade que a gente aprendeu diversas ferramentas, principalmente lidar com os problemas que a gente nunca sabe quando pode aparecer. E essas ferramentas ajudam a gente resolver tudo com muita excelência e com certeza até o final do programa a gente vai ter muitos outros ganhos que vão ajudar todo nesse ambiente de trabalho. A gente tem três categorias, que é as certezas que a gente tem sobre o problema, as proposições e as dúvidas. Então, a gente faz a categoria desses problemas, a gente tem certeza que tal coisa acontece. Então, a gente coloca ali. A gente não sabe se tal coisa acontece, mas acha que pode acontecer. A gente coloca ali. E a dúvida é o que a gente não faz nem ideia do que pode acontecer, mas a gente coloca como uma coisa que futuramente pode trazer um problema. E assim a gente faz essa divisão de níveis dos problemas e consegue resolver. Fernanda tem dúvidas sobre a profissão que vai escolher, mas a vivência está ajudando no aprendizado e no autoconhecimento. É uma experiência realmente muito diferente de tudo que a gente já passa. Essa é uma oportunidade que estão dando para nós, jovens, e é algo muito bom, porque às vezes acabam descobrindo talentos e capacidades e às vezes até nós mesmos acabamos nos descobrindo ao longo do processo. Então, eu acho algo muito realmente bacana. Eles dão a liberdade de a gente também perguntar nos outros setores, fazer perguntas sobre o que a gente acha para ver onde a gente se encaixa mais e o que a gente gosta. É muito bom isso. Toda a metodologia utilizada aqui é da Junior Ativ. Menem, Evandro, qual que é a proposta? Esse programa se chama Innovation Camp. É uma oportunidade que jovens têm em equipe de buscar uma solução inovadora para problemas. Muitas vezes problemas de empresas que são apoiadoras ou problemas contemporâneos que os jovens podem colocar as mãos na massa e tentar resolver. Das metodologias específicas, eu vi ali que eles usam planilhas, como é que é construído isso? Como a gente usa a abordagem do Design Thinking, que é uma abordagem mundial, eles trabalham com sete ferramentas, tanto na parte de imersão, quanto ideação, onde produzem as ideias, até a hora de apresentar a ideia num pitch. Imersão do problema. Isso é interessante porque eles precisam mergulhar para conhecer e, a partir daí, propor ideias. Porque nem sempre as ideias que a gente propõe são as ideais, né? Nós somos preparados para dar uma resposta rápida e, normalmente, uma solução para dores, problemas que as pessoas têm. Neste programa, eles têm que entregar uma resposta, uma solução baseada numa dor real. Então, eles não podem sair dando sugestões de solução. Eles têm que, primeiro, imergir, entender a dor, sentir a dor como usuários, para aí, sim, começar a prototipar uma possibilidade de solução para isso. Você costuma afirmar que nem o céu é limite aqui, porque eles trabalham muito com a criatividade. Como é que é isso? É, como nós estamos dentro da Intelbras, que é uma das empresas fundadoras, com o apoio do Senai também, a ideia aqui é que não hajam limites, que eles podem criar a solução sem se basear num orçamento, numa questão financeira. Eles têm que pensar na melhor ideia para resolver o que o tema é. Gestão do conhecimento. Como promover uma gestão do conhecimento melhor entre processos e projetos da Intelbras. Qual que é a importância da inovação nesse processo todo? É fundamental, principalmente, a criatividade, que é um ingrediente fundamental para a inovação, mas a criatividade não basta. A partir da criatividade, eu tenho que buscar uma solução que tenha valor, valor percebido para o usuário, para o cliente ou para o colaborador, e aí sim ele passa a ser inovação. Esse é um dos projetos da Junior Achievement, que atua há 26 anos em Santa Catarina. Um sucesso, né, Ivana? É, essa organização tem 104 anos e mais de 100 programas em 30 línguas. Este programa nasceu dentro da Boeing e é um programa mundial, que é aplicado em Santa Catarina. Nós que chegamos esse ano há 26 anos e quase 800 mil jovens beneficiados. A Junior é uma organização sem fins lucrativos. Fala um pouquinho da proposta. Ela é uma organização mundial, de caráter educativo, sem fins lucrativos, mantida só por empresas privadas, que acreditam que investir no jovem, ainda em idade escolar, é fundamental, para que a gente tenha pessoas mais conscientes. Sempre baseada em três pilares, empreendedorismo, educação financeira e preparação para o mundo do trabalho. Caroline faz estágio na área de marketing e aproveita os aprendizados aqui para fortalecer os planos para o futuro. Eu nunca tive uma experiência dessa na vida, até porque é o meu primeiro emprego. E eu acho que é um diferencial, principalmente para quem... Eu sei que tem gente que não é o primeiro emprego, então, para quem é, é um diferencial para a vida. Então, isso pode ensinar não só como se produzir no trabalho, como se portar, mas isso pode ajudar na faculdade, na vida. Então, é muito importante o que estão fazendo aqui. Desde muito nova, eu já tenho uma ideia do que eu quero seguir. Eu sempre fui muito do ramo da arte, então, me botarem no marketing foi tipo um bum na minha cabeça. Então, eu acho que eu quero seguir nisso e eu quero continuar, quero ir para o digital, quero ir crescendo e quem sabe continuar aqui na empresa. As soluções e propostas criadas por eles durante o Innovation Camp são apresentadas e avaliadas por um júri qualificado que elege a equipe vencedora. Trabalhar com os jovens e perceberem que a gente está ajudando eles nesse caminho, nessa trajetória profissional, é algo que é sempre muito desafiador para a gente. Principalmente porque a gente está oportunizando esse jovem a perceber que no mercado de trabalho ele vai ter que enfrentar desafios todos os dias e que ele vai precisar buscar soluções para esse desafio. Então, o Innovation Camp traz para esse jovem uma oportunidade de ter essa vivência em relação a tudo que eles vão enfrentar na sua vida profissional. Então, é algo muito desafiador para mim, como mentora, e é sempre muito bom participar e para os jovens que a gente vê uma mudança no comportamento deles depois do Innovation Camp. Antes do Innovation Camp, talvez eles não percebam o quanto esses desafios são importantes na carreira profissional. Mas depois do Innovation Camp, esse jovem realmente ele se transforma não só na empresa, mas dentro de sala de aula. E eu acho que essa é a maior contribuição que a gente pode fazer nesse momento por esses jovens tão maravilhosos, com ideias tão criativas, que estão sempre surpreendendo a gente. Então, a gente vê bastante esses talentos, né? Então, tem algumas pessoas que são mais voltadas para a comunicação, algumas mais para a escrita, para o design, para a parte técnica, para a parte de computação. Então, a gente observa aquilo que eles têm de melhor e junto com o curso que eles estão fazendo, as metodologias, o evento como um todo, a gente tenta capacitar eles e fazer aflorar essas competências que eles já têm. Então, trazer isso bem para a solução. Hoje, conhecemos o Innovation Camp, um dos projetos da Junior Achievement em Santa Catarina. A experiência prática gera aprendizados que ajudam os jovens a desenvolverem habilidades profissionais e a ampliarem suas oportunidades futuras. O Ponto Org termina aqui e até o próximo programa.